Olá, Irmandade Games, são todos bem-vindos hoje a mais um gameplay aqui no canal E hoje em Resident Evil Village, mais uma dicasinha tranquila pra vocês Como escapar da masmorra pra chegar ao castelo Bora lá, galera A gente já acabou de abrir o portão aqui que leva ao castelo, né, com os brasões E agora a gente vai seguir em frente É... eu acho que vale a pena gastar um tiro aqui com os corvos Pra pegar um dinheirinho a mais Se você for rápido, você pega os dois corvos Não foi o meu caso A gente vai entrar aqui na masmorra Que leva ao castelo E bom, na hora que a gente for puxar o elevador aqui Acontece que vai aparecer o Heisenberg E ele não deixa a gente prosseguir, ele vai capturar a gente Eu vou pular a cutscene, beleza? Pra gente ver o que interessa Aqui ainda é a cutscene, eu vou pular também Agora sim, ó A gente já tá fugindo dos lobisomens e do Heisenberg A gente desce reto O caminho é único Aqui vira pra esquerda Aqui a gente quebra essa cerca Cai aqui Aí vai aparecer o bichão, aquele primeiro boss Beleza Não tem como enfrentar ele Então eu vou pular também a cutscene E aí a gente cai aqui, ó Aqui a gente vem pra esquerda E quebra essa cerca Quebrou a cerca Abaixa, passa Levanta e continua correndo Continua correndo de boa Vai cair aqui de novo Tem duas caixas Mas daqui a pouco a gente pega Volta aqui no cantinho Abaixa E se esconde aqui, ó Espera a serra chegar Que vai cortar a nossa algema Legal, cortou Cortou a nossa algema Agora a gente vai pegar o que dropou aqui, ó 300 leis E Mais Munição de pistola Boa Agora a gente segue o caminho Sem mistério É só seguir o caminho Abre essa porta E agora sim A gente consegue Chamar o elevador Aliás Chamar o elevador Não Abrir a porta Pronto Pronto, saímos da masmorra Aqui tem uma ervazinha Pra gente colher Pegamos a erva Agora é só seguir pro castelo A gente vai ter uma conversa breve ali Com o duque E sigamos pro castelo E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Gostou? Deixa aquele like Compartilha Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Até a próxima dica Fui E aí E aí